O que é isso? Se morreu ou se não morreu, não importa. O que eu fiz foi trazer morfina pra mim. Não posso acreditar. Como você foi capaz... Ai, mamãe, chega. Por favor, por favor. Até parece que você não me conhece, mamãe. Eu sou capaz disso e muito mais. Senta aqui. Pra sua informação. Mas se eu... Nunca... Nunca me violentou, como eu disse. Nós sempre fomos amantes. Mas o que está dizendo? Ele me avisou quando Otávio voltou pra cidade. E assim pudemos roubar toda a fortuna. Mamãe, mas se eu e eu sempre fomos cúmplices, por favor. Claro, claro que no fim... Eu decidi queimá-lo vivo, mas... Não sei o que é com ele. Eu acho que tem muitas vidas. É um diabo, ele sobreviveu. Você me horroriza. Ah, chega. Sabe de uma coisa? Também fomos cúmplices no sequestro dos meninos. Só que... A nossa imprudência... Teve como resultado a morte do João Manuel. Mas... Enfim, coitadinho. Mas eu não posso fazer nada. Não, não, não. Não pode ser. É você... Uma criminosa. Sou, é isso. Eu sou uma louca. Uma louca criminosa. Louca criminosa. Frida, é minha filha, mas... Com toda a dor do meu coração, vou ter que... Que denunciar você. Era só isso que me faltava, pelo amor de Deus. Mas você, minha própria mãe, depois de ter me abandonado, agora vem e quer me denunciar. Eu não vou permitir isso, mamãe. Isso eu não posso permitir. Ah, não. Olha, só um instante. Um segundinho. Vem. Vem. Vem, mãezinha. Fica tranquila. Porque você não vai mais sofrer. Esqueça o que você ouviu, minha mãe. Esqueça, senão eu te mato. Ouviu? Eu vou te matar. Eu vou te matar, mamãe. Você não vai sentir nada. Não vai sofrer. Não vai sentir nada, mãezinha. Amor, um segundinho. Vai sofrer menos do que eu. Eu juro que você vai sofrer menos do que eu, mamãe. Eu juro que você vai sofrer menos do que eu. Vai sofrer menos do que eu, mamãe. Muito menos do que eu, mamãe. Eu juro. Eu juro. Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Hein? Você me fez sofrer. Esqueceu? Você me fez sofrer. Frida. Agora eu estou lindando o seu sofrimento. Solta ela. Solta, eu já disse. Solta. Solta. Frida. O que você tem? Qual é o problema? Ei, você tá louca? É. Rosália. Sou louca. Rosália. Ai. Tô louca. Respira. Acalme-se. Eu tô louca. Rosália, acalme-se. Rosália. Fala comigo. Mamãe? Mamãe? Até nunca mais. Eu. Até nunca mais. Respira, por favor. Levanta. Levanta. Está bem? Ah. Ah.